Mais de 100 filmes inéditos, longa-metragens em lançamento simultâneo com o cinema, ainda em fase de dublagem. Sucessos como Orquídea Selvagem, Calígula, Leão Branco ou Lutador Sem Lei, Angel Town e muitos outros. Toda a emoção do cinema, a partir de março, no início de uma nova televisão, Rede OM Brasil.